E foi produzido por uma companhia, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que tem uma relação direta com a Hasbro. Hasbro, pra quem não conhece, é a magnata de jogos de tabuleiro, figures, tudo que você pensa aí de brinquedo que tem por aí, a Hasbro tá por trás. E eu já meio que, as expectativas que eu tinha pra esse filme eram de um, se for ruim, seja ruim do jeito bom. E eu acho que ele foi, ele superou isso, e superou bastante, não foi pouco não. Eu acho que a experiência de ver esse filme foi muito mais próxima de, primeiro, é um filme muito família, tá? É um filme que não tem sangue, é um filme, o que é raro, né, se a gente pensar em fantasias que, os últimos exemplos que a gente teve foi House of the Dragon, Witcher, nada a ver. Isso aqui é Piratas do Caribe. Mas aí, precisa de sangue pra ser um bom filme? Não, 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 muito pelo contrário. A linha, a corda que esse filme anda é uma que pende entre, eu preciso falar de toda a lore, todas as histórias contidas aí no universo de Dungeons & Dragons, e eu preciso entregar uma experiência próxima das sessões de RPG de mesa. E eu acho que esse filme, ele performa isso muito bem, porque em nenhum momento você não tá ali imerso naquele mundo, pra todo mundo que jogou tanto o RPG de mesa, como as versões digitais de jogos como Baldur's Gate, ou Neverwinter Nights. Muitos nomes ali são utilizados pra poder situar o que que tá acontecendo. Os grupos, né, duas facções aí do filme que são antagônicas, né, eles são os arpistas e os magos vermelhos. Elas são as duas forças ali que tão disputando pelo domínio da região. E claramente você sabe quem que são os mocinhos, quem que são os caras maus. Ele é preto no branco, não existe nenhum protagonismo dúbio, nenhum protagonismo ambíguo ali no meio. Você tá na companhia dos bonzinhos, dos mocinhos. Agora, onde que esse filme me conquistou? Eu acho que o elenco é mais protagonista, os dois personagens que tão mais presentes na tela são o próprio Pine e a Rodrigues, o Justin Smith, o filho do Will Smith, esqueci o nome dela, Lilis. Bom, os outros membros da party, eles também tão presentes, cada um tem o seu arco, cada um tem a sua história. Mas todo mundo ali tem meio que o objetivo comum de superar algum conflito pessoal. Muita coisa de RPG de mesa, que é você cria o seu personagem, ele tem uma história, ele tem um conflito que você tem que solucionar ali dentro daquela sessão. E conforme eles vão indo de uma aventura de um cenário para o outro, de uma aventura para a próxima, as discussões, as ideias, as invenções que eles têm ali para os problemas, é algo muito próximo das experiências que, por pouco que eu tenha jogado, ainda se assemelha muito ao que você faz quando você tá jogando RPG de mesa. Puts, eu tô entre a cruz e a espada, encurralado por um grande dragão vermelho. O que eu vou fazer? Eu não consigo superar, eu não tenho força para bater nesse dragão, eu não tenho nenhum item mágico que vai me tirar dessa situação. Então, cabe aos heróis, cabe aos protagonistas ali, usar de oportunidade. Ataque de oportunidade, talvez, até. Mas todas as soluções que eles encontram para os problemas, partem da... É muito uma decisão de grupo, algo que você consegue pensar, uma situação que você consegue sair sem que você seja mais forte, ou tenha algum item mágico que vai te tirar da situação. Outra coisa que me chamou muito a atenção, todos os itens mágicos que aparecem nesse filme, ou eles são inspirados em itens pertencentes à D&D, ou eles são simplesmente análogos à cultura pop. E tem uma varinha mágica que o Justin Smith usa, tá muito na cara que alguém que estava jogando videogame ali em 2009, 2010, e falou, eu quero pegar esse joguinho aqui, eu vou botar na minha sessão de RPG. Bom, vocês podem ver pela minha cara, vocês podem ver pelo meu tom, que foi um filme extremamente agradável, e que apesar da... eu acho que o tempo que ele leva para poder, ele é um pouquinho lento no começo, eu acho que ele demora até engajar com a história de todos os personagens, mas depois do primeiro terço, da metade para o fim, tudo no Antacada Só, tudo muito bem executado, em termos de... eu acho que você não enrola, você não quebra, você não sai dos personagens, você não... nem todo acerto é 10 de 10, mas tudo que é feito ali, tudo que é liberado pelos protagonistas, é algo que eu consigo conceber em uma mesa de RPG, inclusive as relações entre os players. E isso é um exercício que eu particularmente fiz, que eu achei que cabia nessa análise, mas se você pegar, esquece toda a mitologia de Dungeons & Dragons, e pensa nas suas experiências, se você jogou alguma vez um RPG de mesa, o quão difícil é você sentar para poder fazer uma sessão em que todo mundo tenha tempo, ninguém está ocupado ali com algum trabalho, com alguma... algum compromisso de família, que fosse, que seja, membros da mesa que estão ali, com o interesse de... putz, eu quero... eu sou muito introvertido, ou estou com uma baixa autoestima, e esse exercício social ali, está ali para me tirar um pouco dessa insegurança.